O início da temporada 2017 marca o recomeço de uma nova equipe. A Chapecoense se reapresentou hoje com um elenco de 27 jogadores. Muitas caras novas, mas também velhos conhecidos do torcedor, como o zagueiro Neto, que mesmo em recuperação, fez questão de estar presente no primeiro compromisso oficial do time. Seja bem-vindo, Neto, à sua casa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, é um lugar que te pertence e que vai ficar contigo muito tempo. Vamos suportar um ano como o nosso, com um único goleiro, com um jogador jovem. É pouco tempo de preparação, pouco tempo para se dar uma cara a uma equipe, então por isso a gente tentou e acertamos na vinda de alguns atletas. Mas depois do amistoso, a Chapecoense terá o primeiro compromisso oficial da temporada, pela primeira liga contra o Joinville. Mas até lá, novos atletas ainda devem se juntar ao elenco. Está chegando muita gente ainda, nós não temos o grupo fechado, talvez não tenhamos esse grupo fechado durante esse ano. Posso garantir a vocês que chegarão outros jogadores, principalmente goleiros, porque nós temos só o Elias e os jovens da base e obviamente que nós não temos. Dão Catarinense vai disputar cerca de 80 jogos neste ano. Momentos de dificuldade até emocionais que porventura a gente vem a ter, mas acima de tudo com uma vontade fora do normal também de acerto.